Hora e 33 minutos, agora o apelo. Eu conheço muito bem este cara, vou virar aqui de câmera, sabe por quê? No dia, no final do ano, do ano de 2016, eu fiz uma visita na penitenciária Lemos Brito. E lá eu conheci várias pessoas. Mandar um abraço, um beijo pra galera que tá aí no Corpo 1, Corpo 2, na UED, enfim. Pra vocês que estão aí nas prisões, eu sei que vocês curtem muito o programa Ronda. Tá aí um guerreiro, que está no processo de ressocialização, conheço muito bem. Este cara que vai aparecer na sua tela aí, é um amigo, ele precisa da sua ajuda. Errou, reconhece, mas agora a caminhada é pelo certo e eu tenho certeza que você vai ajudar. Este cara aí, ele coordenava aproximadamente 100 presos, 100 detentos, lá na penitenciária Lemos Brito. Ou seja, é uma liderança que a gente tá aqui pra ajudar. Conta pra gente, Glicério, meu irmão. Olá, Murilo. Olá, telespectadores. Eu sou Glicério Santos. Olha, eu saí do Semiaberto ontem. Eu preciso de uma oportunidade de emprego. Eu sou radialista, sou locutor. Você que tá aí, gente, me dê uma oportunidade. Fala com a produção. Eu preciso. Me ajudem, pelo amor de Deus. Me ajudem. Viu, Murilo? Me ajudem. Eu sou o Glicério. Você teve na PLB, fez uma matéria, me viu trabalhando lá na penitenciária. Eu poderia ir pra São Paulo. Eu tô aqui, a busca de um emprego. Muito obrigado pela oportunidade. E a sua produção. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho certeza que você, cara, vai conseguir seu emprego. É um cara bacana. Eu me lembro até hoje, eu cheguei lá naquela área lá da penitenciária, onde os detentos, eles trabalham, eles fazem janelas, esquadrias, também portas de alumínio pra uma empresa que eles comercializam esses materiais. Então, eu conheci. Esse cara coordenava 100 detentos, velho. Um respeito que todo mundo tem por esse cara lá dentro. É como eu disse, como ele disse, errou. Mas a vida tá aí, a ressocialização existe e eu tenho certeza que ele ainda vai dar muita felicidade pra nós. Um beijo no seu coração, irmão. E um beijo pra galera aí do presídio, que eu tô ligado. Recebi uma mensagem ali, que a galera tá assistindo a gente e curte sempre o programa Ronda. Acredite, irmão. Vai dar certo. E qualquer coisa, a porta aqui tá sempre aberta para... Se a gente puder ajudar, a gente tá aqui pra isso. Uma hora e 35 minutos.